E pra você que tá aqui no meio do vídeo, clica no like nesse vídeo, por favor, que vai ajudar esse canal aqui a chegar a mais pessoas. Então se você gostar desse vídeo, clica no like e isso também vai me ajudar bastante. Antes da corrida, em questão de poucas horas, Hamilton postou uma foto no Instagram com a seguinte legenda. A caçada começou. Seria aquilo um blefe? Olha, foi não. A Mercedes mostrou um bom ritmo na corrida da Austrália. Ainda que seja um carro muito complicado, pelas informações que a Mercedes dá pra gente, de acordo com a Mercedes, aquele carro é o mais complicado de todos. O Hamilton conseguiu um bom segundo lugar, segurando o Fernando Alonso que chegou depois em terceiro. E depois da bandeirada, Hamilton tava tão ciente daquela caçada, que se liga na empolgação do Hamilton com bom resultado. E antes de eu ir pro final do vídeo, eu quero lhe perguntar, você acha que a Mercedes vai incomodar um pouco lá na frente também, junto com a Aston Martin? Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. E se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve no canal pra ficar sempre de olho nos vídeos do F1. Pra sempre ver vídeos de Fórmula 1 aqui do F1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho